Hoje é dia de caô Vou te chamar tos esbarando Hanover é doena bola Ficar de neto em Cina Headmarket Eimpelha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode chamar o teu zero, por que o quarto saia do meu irmão, No meu coração meu amava Fica de bater sangue, Cidão freguendo, não tô com o corpo. Ele dá a ficção de guarda-no, Gerecon, Gerecon, Gerecon. Aí, Gerecon, Gerecon é reza da fonte, Pou presa pela onda, Pou presa contra a pessoa, Gerecon, gerecon, Gerecon. Aí, Gerecon, Gerecon. Aí, Gerecon, Gerecon. Aí, Gerecon, Gerecon, Gerecon! Aí, Gerecon, Gerecon. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma